Para cuidar de Cruz das Almas, a Prefeitura bota a mão na massa. Programa Cruz não para pacote de investimentos dois mil e vinte. Quatro milhões de investimentos em urbanização e cidadania por toda a cidade. Para a mobilidade da população, tem a pavimentação nos bairros da Vila Alzira, Parque São Francisco, Primavera, Itapicuru, Comunidade da Sapucaia, Ana Lúcia, Chapadinha, Comunidade da Pumba, José Augusto Sampaio e São Judas Tadeu. Cruz não para para a qualidade de vida e lazer. Tem requalificação das praças do Soldado e Luiz Carlos de Assunção Costa. Na saúde, tem a reforma e ampliação da UPA. Cruz não para. Quatro milhões de investimentos em urbanização e cidadania por toda a cidade. Pacote de investimentos dois mil e vinte. Governo do povo trabalha. Sua vida melhora. Prefeitura Municipal de Cruz das Almas. Governo do povo.